Eu me chamo Vilma Chaves, sou presidente da PAI do Distrito Federal. Nós trabalhamos com deficiência intelectual e múltipla para inserção no mercado de trabalho. Esta lei vai beneficiar muito essa grande população que são de deficientes. Nós temos uma enormidade aqui de deficientes, e então vai proporcionar essa inserção deles para estudar, para aprender, para serem inseridos no mercado de trabalho, para serem aproveitados na sociedade. E essa lei vai ser muito importante para isso tudo, porque nós temos muita dificuldade de inserir os nossos alunos. Então eles poderão ser capacitados para esse trabalho, que é muito significante, que é a inserção do deficiente no mercado de trabalho.